Hoje aqui no Minecraft vamos fazer uma mega batalha, Goku vs Saitama. Bom, quem será o vencedor dessa batalha? Vamos pro vídeo que vocês vão ver esse resultado. Meu Deus, meu Deus, tem que zoar um cara desse. É o Aladim, velho. Aladim? E o cara é o Neymar, é o Aladim e o Neymar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que eu coloquei a esquina errada, Chris, cadê você? Tô aqui na sua frente. Google J.R. E esse daqui, mano, é o Neymar peninho, né? Olha os dentes dele, o dentinho. Google J.R.R. Não, ô gente, se for assim, então, é porque tá muito calor, Chris. Desculpa, tá muito calor. Tá muito calor, desculpa, desculpa. Beleza, mano, vai ser então, Goku vs Saitama. Quem vocês acham que ganha primeiramente? Mike, o Azal, acho que ele ganha. Não, não, sem memes, sem memes. Mike, Mike, Mike. Não, o Saitama, o Saitama. Olha a minha cara com isso, você acha que eu vou perder pra Saitama aqui, ó? Olha aqui, no fundo do meu olho, no fundo do meu olho. Então, rapaziada, você acha que é o Saitama? O que você acha, Lost? Neymar. Ah, mano, eu desisto desses caras, mano. Meu Deus do céu, mano. E aí, vamos, vamos. Vai ser de dupla essa paradinha aqui, mano. Muito engraçado. É um PVP, é um PVP, 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 PVP. É, então demorou, é dos crias, dos crias, dos crias, na mão. Um, dois, três, você vai valendo. Calma aí, calma aí, filha. Não, dos crias na mão, mano. Olha o Lost aqui, olha o Neymarzinho. Ô, mano, é PVP, vocês estão correndo por quê, mano? Eu não tô correndo não, eu tô indo pra cima. Não, é PVP, vocês estão correndo aqui, velho. Já tá aí o Lost aqui, ó. Tá indo pra cima, tá indo pra cima, filho. Vai Lost, vai pra lá, Lost. Tá indo pra cima e você nem bateu no Lost, que tava nas suas costas. Vai pra lá, Lost. Vai pra lá, Lost. Vai pra lá, Lost. Vai, vem dois em cima de mim e sai daí. Ô, o Cris vai fazer espada. E aí, Cris, não vale fazer espada. Não, pode fazer espada não, tá limita. Você vai avançar agora, você vai avançar agora. Não, não, se fez espada, vai ser desclassificado. Não, não, se fez espada, vai ser desclassificado. E aí, Lost, tá fugindo, Lost. Eu vou morrer porque o Cris me bateu com a espada esse miserável ainda. Vamos lá, então, vamos fazer um bagulho. É, eu morri. Você bateu com a espada, vai. Tá, tá, mas antes, desculpa, desculpa atrapalhar, mas eu tô crazy. Ó, pensa comigo. Você falou, o PVP dos Crias, 3, 2, 1, valendo. Dos Crias na mão, eu falei. Dos Crias na mão, não falou não, não falou não. Depois de três anos, eu já tava com o Creft já e você falou que não podia usar a mão com a espada. O replay vai voltar, o replay vai voltar. O Crias dos Crias na mão. E vai mostrar, vai, pode ir. Mas enfim, pode ir, galera. Muito obrigado aí, minha rapa... E aí, Lost, você tá com pressa? E aí, Lost? Tá com pressa, mano? Não, foi se querer, foi se querer. Coloca aí, então, Phil. É, coloca aí de novo. É, coloca certinho aí, ó. Tem que acabar com os caras deles, Crazy. Eu sou seu fã, Crazy. Essas pessoas... Tem que matar mesmo, acabou. Não, meu Deus, Lúcio, vai. Pegou o Saitama, vai. Pegou o Saitama. Pegou o Goku. Eu e o Lost. Eu já falo de início, mano, eu só tinha o Goku, mano. Bom, pra mim o Goku ganha, o Goku solo. Bora! Bora do show! Isso tinha... Mano, não, não sola. Não sola o Saitama. O Saitama não sola. Tá, meu Goku solo. É isso. Tá. Cara, eu posso falar real. A real é que o Saitama solaria o Goku fácil. Só que todo mundo... É aqui, não, não, nem não. É a primeira porta. Mas por que o Saitama solaria o Goku fácil? O quê, mano? Você tá vendo o mangá, pelo menos? Não, mas a gente tá comparando o do anime, primeiramente. Mas você e o anime, você vão falar de Tino Superior. Tá bom, mas é isso. Real, não, real, real. A gente vai ver aqui no Minecraft quem é mais forte, mano. Demorou, então. Ó a cabeça de barana, vai, conta aí. Ó o cabelo deles, opa. Vai, vai. Ah, fi. O Neymar agora não tá apressado? Eita, lá. Ah, o cara foi mudar de skin, meu Deus. Uma bicha foi detectada. Meu Deus, vai. Um, dois, três. Foco, foco loche. Foco loche, ô, Krim. Não, o loche é horrível. Deixa que eu mato ele. Mano, por que vai os dois no meu parceirinho? Por que, teu parceirinho é ruim? Por que, seu parceirinho é malado. Já toma, já toma. Ah, que isso, mano. Dá mais dano aí. E aí, Krim, sou seu fã. Eu não tô dando dano, não? Nossa, também o combo. Eu não tô dando. Nós também tô dando. Tá dando dano, sim. Tá dando dano, sim. Lógico que a gente deve dar dano, sim, mano. Tá levando muito dano, tá levando muito dano, Krim. Pra caramba, mano. Muito dano, muito dano, muito dano, muito dano. Sai, sai, Pabllo. Não, vou apagar aqui também. Sai que ele é meu, sai que ele é meu, mano. Vou te matar. Tá, tá, matei. 1x0, Saitama. Vocês não estavam dando dano? Não, tipo, não, tava assim, tava assim, tava assim. É, tipo, bem pouco, mano. Bem, bem razoável. Ó, ó, que nem, ó. Pera, dá um tap em mim, Pabllo. Ó, calma aí, calma aí. Pera aí, Krim, para aí, Krim. Pera aí, Krim. Ó, moleque, insuportável. Ó. Calma. Vai, vai, bate agora. Oxi, não tá batendo não, mano. Eu acho que eu... Aí, três coração, vai. Deixa eu ver. Vai. Meu coração, a gente tem realmente forte. Meu nick tá embaixo? Não, não, tá normal, tá normal, agora tá normal. Ó, calma, é. Dá mais um tapa. Não, ó. Vocês tiram três coração. E nós? Dá um tapa. Um coração e meio. É, então, vocês deram mais sorte. Bom, 1x0, Saitama. Ô, dá crie aí, por favor. Dá crie aí, Krim, porque o meu time tá roubando com o espalho. Então eu aceito um barra crie. Obrigado. Agora, mano, agora tem que pegar o pão, né, mano? Não, eu pego o pão aqui. Não tem problema, não. O quê? É, crazy. O modo é muito forte. Ô, para. Meus modos. Eu fechei, eu fechei, mano. Eu fechei a porta, velho. Tá. Aqui. Peguei, peguei, peguei. Peguei o modo, peguei o modo. Hum. O que vocês estão? Tá. A gente é o famoso soco consecutivo. A gente é Super Saiyan 3, mano. Super Saiyan 3. Vamos dar uma batalha boa. Ué, como é que evolução é essa? Do 1 pro 3? Pô. Não reclama, normal. Vamos pra luta, vai. Vai, reclama, vai. Um, dois, três e valendo. Você é do meu time ou você é ou não é do meu time? Eu tô fazendo a butterfly click nessa, mano. Porque eu sei que vocês são fortes. E aí, você tá tomando dano? Não. Mentira, que você não tá tomando dano. Nada. Mentira, mano. Verdade. Tá morrendo aí, Loja? Mentira, mano. Você vai morrer aí também. Ah, mano. Vai ficar de rodarrinha? Não, e aí? E aí, tá vindo os dois, né, mano? E aí, Loja? Você para pros caras não... E aí, Cris? Vai, vai, vai. E aí, então? Deixa quieto, mano. Vamos voltar pro Loja aqui, ó. E aí? Eu sou seu fã, Cris, eu sou seu fã. Tá bom, mas não é porque você é meu fã que eu não ganharia de um fã no PVP. E aí, eu sou seu fã, mano? Tipo, me dá de pá. E aí, eu falo pro Loja separar, ele fica vindo pro dado pra cima de mim, velho? Loja, separa, Loja! Os caras tá dando mais dano. Tá vindo os dois e vem, mano. Bora, 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 bora levar o Loja. Aí, agora eu venho, puxa e sai, ó. Puxa assim, tô indo sem atrás de você. Deixa aí, indo sem atrás de você. Mata o Loja, mata o Loja. É, mata a cara. Caraca, mano, você não morre, mano, vocês estão... Ele não morre. Mano, eu tô batendo muito no céu. Tchau, tchau, menos um. E aí, Cris? Tá, eu acho que eu vou... Ele vai me levar, ele vai me levar, ele vai me levar. Eu morrei pro Crazy. Cara, eu tô... Calma. E aí, Cris? E aí, Pablo, quer me ajudar? Eu tô com meu coração, eu tô com meu coração. Não sei como... Levou. Ah! Isso! É isso! É porque ficou dois contra um, mano. Tá, dois a zero sai em tamba, mano. Para de ficar dando barra clear, mano. É pra limpar, é pra limpar, é pra limpar. Só desculpa, mano. Vai. Mano, você tá mais ajudando, você tá mais atrapalhado que ajudando, mano. Valeu, Guti. Agora nós ganha, mano. É certeza que agora nós ganha. Não tem como, mano. Nós ganha, né? Não, não, não. Não tem como. Eu acho que não, hein. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, Saiadinho Blue. Ó, ó, a gente entrou num bom senso aqui que o Goku perderia no Super Saiyajin 1 pro Saitama. O Goku no Super Saiyajin 3 perderia pro Saitama consecutivo. E agora vai ser Goku Super Saiyajin Blue versus quem? Saitama Sério. Saitama Sério? Então, vamos ver. Será que o Goku Blue, ele é mais forte do que o Saitama Sério, mano? Não sei. A gente já avisou, Ló. A gente já avisou, Ló. Essa aqui é realmente na dúvida. Essa aqui é realmente na dúvida. Vai. Um, dois, três e valendo. Ô, deixa aí ter duro pra não que laga, mano. É verdade. Tá, o Crinzel já caiu pro combo. Tá dando dano aí, Crinzel? Não. Mentira que não tá dando dano. Tá. Tá sim, tá sim, tá sim, mano. Nossa, o Crinzel, você é muito mentiroso, mano. Pô, eu não vou falar... Tá dando dano aí, Ló, tá dando dano aí, Ló. Não, não mente. Ah, mano, tá dando dano, Crinzel. Não, você dá bastante dano, mano. Morrei, morrei, morrei. Ué, mas você falou que eu não tava dando dano. Eu não tô vendo, viu? Você falou que eu não tava dando dano. Mano, você sabe que eu... Você tá falando de pão, porque eu sou... Eu tô falando que não, porque... Pô, para de pular aí, viu? Mas eu tô deixando ele pular. Tem como ser justo, mano? Eu tô deixando ser justo, eu não tô atrapalhando. Eu deixei você ir lá, deixei você ir lá. Para de emitir, ficou os dois me bateram, mas eu vou deixar ser justo. Eu sou seu fã, eu sou seu fã. Nossa, mas o Loshi. Eu sou seu fã. Pera aí. Pera aí, Pera aí, Pera aí, Pera aí. Ah, agora eu peguei o último aqui, mano. Qual é o último? Qual é o último? O último nosso aqui é o Full Power Max, mano. Tá, então, tá um a um. Saitama Full Power Max. Não, dois a um. É, tá dois a um, tá dois a um, perdão. Saitama Full Power Max. Será que ele ganharia do Instinto Superior? Ah, aí você também já tá metendo o louco. Não, aí você meteu o louco, aí você meteu o louco. Meteu, meteu, meteu o louco. É óbvio que a gente vai ganhar, né? Você tem algum problema mental? Tá demorando, então, mano. Vamos lá. Um, dois. Sai daí, Loshi. Esse cara vai te fã. Olá, é hit kill. Ah, pode matar, pode matar, pode matar. É hit kill? É hit kill. Não, é roubado, não, é roubado, é roubado. É certo que é hit kill? Ah, ele meteu o louco. Não, não, calma aí, calma aí. Não, não, tá. Ó. Não, vocês vão dar um hit kill em mim. Aí, tenta aí, tenta aí, tenta aí, tenta aí. Bota o Rosê, bota o Rosê, bota o Rosê. Não, bota o Rosê pra não ficar roubado. Não, 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 não. O Rosê é mais forte. Não, 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 lógico. E aí? É hit kill também. É hit kill também? Aham, é hit kill também. É hit kill também. É sério que o Goku fica tão forte depois? Ô, calma aí, deixa eu fazer um teste. Deixa eu fazer um teste, pera. Ó, vamos ver com esse daqui. O Moda é muito fraco, né? Não, 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 nossa, calma aí, crazy, calma aí, crazy. Vem com esse daqui, vem com esse daqui. Não, tá, 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 aqui, ó. Aqui, ó. Calma aí. Tá, tá. Aqui, minha, ó. É hit kill. Bom, o Goku tá mais forte aqui, mano. Não, mas aí você deu muito roubo, entrei o HP, mano. Tá no game move. Mano. Ah, tô, aí, foi mal. Aí, agora vai. Hit kill, hit kill, hit kill. Mano. Você tá no game move. Não tô não. Mano, o modo sério do Saitama Max é mais forte. Que isso aqui? Que o que é isso aqui? É o que é o que? Você não tá me dando hit kill. O outro tomo hit kill. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o que é superior. Ah, vai. Não, também não. Ah, estamos pra luta assim, né, mano? Calma aí, agora. Calma aí, agora. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui, ó. Ele vai pegar pra mim. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Então você tá assumindo que o Goku tá mais forte? Não. Oxe. Então vai. Um, dois, três e vai. Deixa o like pra mim. Deixa, deixa o like pra mim. Deixa o like pra até o mano. Mano, o mano vai ter faz clique aqui, mano. Tá, tá me dando. Dá muito dano, dá muito dano, dá muito dano, dá muito dano. Nossa, mas o Losh é combado, o Losh é combado. O Losh é combado pra você entrar. Vocês também, vocês também dão muito dano. Vocês também nada. Coloca, tira o S de vocês. Aí, ó. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Olha o Cris, olha o Cris perdido. Olha o Cris perdido pro Losh. Não, vou até x. Vamos, Losh, vamos, Losh. Esse é o bravo. Perder pra mim. Vou até x aqui. Não, se perder é pra ele, mano. Eu acho que esses modos aqui tem fusão. O que vocês acham da gente resolver na fusão? Não. Por que não? Extinto no foral versus o Jô Taitama. Mas eu vou ganhar mais, ok, tá bom. Você acha? Deixa eu ver, ó. Coloca esse mod aqui. Daí. Ó. Só pra fazer o teste. E o ar. Olha o teste aí. Calma, calma. Calma, vem agora. Cadê o meu? Calma aí. Só o teste, só o teste. Bate. Vai. É isso aí, ganhamos. Bate, bate nesse daqui, bate nesse daqui. Mano, o instinto superior é mais forte do que a fusão do instinto superior. Isso não, porque você tá regenerando tudo, né? Sim. É, é mais forte. Vem com a BVP. Ah, não, não. Dá pra BVP, dá pra BVP. Aonde dá pra BVP? Ó, vem aí. Dá dano, dá dano. Dá quanto de dano? É o último ladrão. Três, duas hotbar. Mitibando, velho, muito ladrão. Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Dá pra aqui pra mim, dá pra aqui pra mim, deixa eu ver. Deixa eu ver, dá pra aqui pra mim que eu vou ser sincero com você, Cris. Porque eu sou seu fã. Mano, o Cris é muito mitidoso, mano. Eu sou seu fã, deixa eu ver. Dá pra aí, dá um hit. Não, mas você tem que tá regenerando. Para de bater, Cris! Para de bater, para de bater, para de bater. Não, não, eu não vou, mano. Eu nunca mesmo vou chamar o Cris. Cris é muito ladrão, velho. Pera. Deixa eu ver. É real, tira dois hotbar mesmo. Não, tira realmente dois hotbar. Eu tomo, então, vai, velho. Tá vendo? Ganou pela língua, filho. É, não, é, não. Vai. Vai, dois, dois, três... Calma, calma, que vocês tiraram do hotbar mesmo, deixa eu ver. Por aí, vai, vai, vai. Vamos. Eu vou pegar o lote. Beleza. Você vai me pegar, não, mano. Não gosto dessas coisas, não. Nossa, vocês é mais forte, eu acho. Tchau. Mano, eu não tô acertando. Deixa eu sair de cabo, eu vou matar você. Para, mano, pagoa, é muito chato, velho. Vou matar ele. Tá bom, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Beleza. Mano, moleque chato. Mano, vocês devem ter muita mais vida do que nós, velho. Nada, nada, Cris. Não, não, eu vou colocar esse modo pra mim, mano. Eu vou colocar esse modo. Não, 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 não. Não, não, não coloca agora. Não, não, não coloca agora, não coloca agora. Para de graça, para de graça, tá, mano. Não coloca agora, Cris. Não coloca agora, você vai se arrepender. Terminar o vídeo. Por favor, calma. Calma, para, Cris, para, Cris. Não. Para, Cris. De graça, mano. Eu quero morar, ô. Você, você, você é o Goku, nada a ver o Saitama aí. Vem aqui, olha aqui. Mano, você tirou dois coração, meu. Me dois coração? Que dois é esse da Regen? Me bate, me bate, Loshi. Mano, vocês é muito ladrão, velho. Quem ganhou, eu pago. Não, 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 vocês roubaram, vocês roubaram, vocês roubaram. Vocês não representam o Saitama, mano. É, mano, eu não mudei essa vila. Mano, eles não representam o Saitama, tropa, é isso. Tá bom, tá bom. Seguinte-se, a gente representou o Saitama mais que tudo, porque a gente ganhou de vocês. Ô, Cris, ô, Cris, ô, Cris. Não, rouba não, calma. Vocês usaram uma fusão, não foi o Saitama mais não. Você tirou a ideia. É você que deu a ideia, filhão. É mesmo, você que deu a ideia. É você que deu a ideia. Cris, é a finalidade. Chora, só chora, Cris. Ainda falei que não, só chora. Ô, Cris, eu sou seu fã, eu sou seu fã. É sério, eu sou seu fã. É sério, eu sou seu fã.